O secretário adjunto de saúde em Minas Gerais, Marcelo Cabral, testou positivo para a Covid-19. Ele confirmou a informação nesta quarta-feira através de um post no Instagram e no Facebook. Em suas redes sociais, ele disse que está afastado das suas atividades presenciais e se sente bem. Ele já teria se ausentado 19 agora, na terça-feira, e segundo a secretaria, o resultado foi negativo.